A gente tem que ter um foco maior no rendimento, no desempenho, do que propriamente no resultado. Mesmo eu tendo raiva mortal de perder até em palito, e isso eu passei para eles, acho que é importante a gente criar uma identidade vitoriosa, de competitividade, de entrega. E a gente rendeu bem, rendeu bem, aproveitou não tão bem as oportunidades que a gente criou, poderia ter sido um placar mais elástico, mas o mais importante nessa nossa sequência de trabalho, que faz parte do planejamento, é a gente movimentar o time, criar as possibilidades, criar as alternativas, manter uma equipe organizada a maior parte do jogo, e isso foi o que aconteceu, então o objetivo foi alcançado, e eu tenho certeza que o torcedor também se identificou com a nossa entrega, com a nossa postura, com o nosso aguerrimento, às vezes até passando de um ponto um pouquinho, manter esse equilíbrio emocional para não ser prejudicado, mas a nossa equipe vai ter muito essa identidade sim, de muita velocidade, de muita qualidade pelo lado do campo, e a gente vai melhorar, para a estreia ainda a gente vai melhorar, precisa melhorar, e a gente tem consciência disso. Mas eu fico feliz justamente pela entrega, pelo trabalho que foi feito durante a semana, e as coisas aconteceram, se não exatamente aquilo que a gente trabalhou, mas bem próximo daquilo. É difícil mensurar numericamente, mas a gente tem condições sim de enfrentar qualquer adversário, buscar a vitória, e estamos num nível de comprometimento que é fundamental, do jogador entender a nossa necessidade, talvez eu troque a palavra obrigação por uma necessidade maior de vitória, de conquista, e isso todos eles estão cientes, e é uma coisa que eu passo diariamente para eles, que a gente faz parte de um processo de reestruturação, e não só de reformulação de elenco, ou de montagem de elenco. Então essa responsabilidade a gente tem que transformar em combustível, e eles estão dando essa resposta. Erros vão acontecer, de repente a gente vai pagar por perder um gol, errar uma finalização, errar um cruzamento, faz parte do futebol, mas essa entrega, e principalmente a movimentação, criando essas situações, me deixou muito contente hoje.